Música Com o objetivo de incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos, o Ministério da Saúde criou o PEMAC, Programa de Melhoria ao Acesso e Qualidade da Atenção Primária em Saúde. Através deste programa, as unidades básicas de saúde são avaliadas e recebem uma nota. São Gotardo passou por essa avaliação e o resultado evidenciou o empenho da equipe de gestão em saúde de São Gotardo. Recentemente, o Ministério da Saúde avaliou os postos de atenção básica em saúde aqui de São Gotardo. E eu estou aqui com a Leandra, que é a secretária de saúde e vai dar maiores informações sobre isso. Leandra, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. O que é essa avaliação do Ministério da Saúde, Leandra? Bom, o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária é um programa do governo federal. Ele foi instituído em 2011. Ele tem como objetivo fazer com que as unidades melhorem os seus processos de trabalho, melhorem a questão da qualificação profissional e a questão de estrutura, tanto na parte de área física quanto também de equipamentos. E com esse programa, dependendo da avaliação que o município receber, o município é contemplado na parte financeira. Então, ele recebe bônus por essa avaliação. Então, desde 2011, esse programa foi instituído. Então, essa é uma avaliação periódica e esse é o resultado do ano passado. Sim, então, nós tivemos aqui em São Gotardo, no ano de 2017, em outubro, nós tivemos a avaliação do terceiro ciclo, porque cada avaliação que ele faz, ele chama de ciclo. Nós somos avaliados já em São Gotardo o primeiro ciclo, o segundo ciclo estamos no terceiro. A cada dois anos ele faz essa avaliação. E aí, então, ano passado nós tivemos essa avaliação, onde a gente teve que organizar todas as nossas unidades, tanto na parte estrutural e de equipamentos, processos de trabalho. E aí, agora, no mês passado, nós, então, tivemos o resultado da nossa avaliação aqui do município de São Gotardo. E qual foi esse resultado? Eu já sei que foi um resultado excelente, né, Leandra? Sim, nós tivemos uma avaliação muito boa. Então, quando nós cadastramos, foram apenas nove equipes de saúde da família, porque depois que você cadastra o Ministério da Saúde, ele demora um tempo para vir fazer a avaliação. Então, no momento, eram nove equipes. Dessas nove equipes, quatro equipes, nós fomos com nota máxima, ou seja, a nota ótima, ou seja, não perdeu nenhum ponto, nenhum quesito. E cinco unidades tiveram a nota muito boa, que também são notas extremamente importantes, que foram acima da média. Nós não tivemos nenhuma unidade que ficaram abaixo da média. Só para você ter uma noção, das mais de 12 mil unidades de saúde que participaram do programa, a nível de Brasil, apenas 3% tiveram a nota máxima. E no nosso município, foi quase 50% das unidades tiveram a nota máxima. Na nossa regional de saúde, que faz parte de 21 municípios, São Gotardo e Lagoa Formosa foram os municípios que mais se destacaram aí na avaliação da regional. Então, nós estamos muito felizes, até porque são mais recursos financeiros vindo para o município. Você estava me falando que a nota chegou a 95%? Na verdade, nós tínhamos, na nossa última avaliação, que foi provavelmente em 2015 ou 2014, por aí, o município não foi bem avaliado. Então, o município recebia apenas um recurso de 19 mil mensais, e agora nós vamos passar de 19 mil mensais para 95 mil. sendo que o máximo que a gente poderia receber era 100 mil. Então, assim, a gente teve um ganho muito bom, foi extremamente importante para a gente conseguir ainda melhorar mais as condições de saúde aqui da população de São Gotardo. Isso vai indicar, então, novos investimentos e ampliação do acesso e da melhoria na qualidade da atenção básica em saúde. Sim, com certeza. Nós conseguimos melhorar mais a questão dos recursos humanos, a questão ainda mais de equipamento, a questão ainda mais de estrutura, e aí é de outros casos envolvidos que está ligado com a questão da atenção básica, como questão de exames profissionais. E, com certeza, quando a gente recada mais recursos, sobra mais para a gente dedicar em outras coisas, que hoje a gente não faz. Então, a gente vai diminuir também um pouco do que o município gasta com a saúde para investir em outras áreas que hoje a gente não tem assistência. Então, só para você ter uma ideia, é um milhão a mais por ano que a gente vai arrecadar na saúde do governo federal, e em quatro anos isso dá mais de quatro milhões, porque, para a gente mudar esse número agora desse valor que a gente recebe, só daqui a quatro anos precisa recuperar esse tempo perdido. Então, para nós foi muito bom, e a atenção básica, os nossos servidores, os nossos profissionais, a nossa coordenadora, a Michelle, estão todos de parabéns, e a nossa intenção é fazer que cada dia seja melhor. E aí E aí E aí E aí E aí